O céu maranhense, Lira Flévio também cantou Tua luz, uma estrela não vence Nem a Lira mais cheia de amor Vamos juntos, louvor deste dia Os louvores cantar de Caxias Vamos juntos, louvor deste dia Os louvores cantar de Caxias És a virgem tocada de rosas Que te mira nas águas dos rios De onde as línguas sutis e invejosas Vem beijar-te perfil erradio Vamos juntos, louvor deste dia Os louvores cantar de Caxias Vamos juntos, louvor deste dia Os louvores cantar de Caxias Bloqueada na paz, tu trabalhas E na paz, confiada descansas Mas não teme o fragão de batalhas Quem já trouxe, quem já trouxe Vamos juntos, louvor deste dia Os louvores cantar de Caxias Os louvores cantar de Caxias Não criaram teus seios escravos Dentro dos seios de alvor da Camélia E nós somos unidos e bravos Filhos, filhos gratos da nova Corneia Vamos juntos, louvor deste dia Os louvores cantar de Caxias Vamos juntos, louvor deste dia Os louvores cantar de Caxias Glória, glória, as façanhas proclamem Da princesa do Augusto Sertão Cuja fama, cuja fama e valor se derramam Pelas terras do aldaz Maranhão Vamos juntos, louvor deste dia Os louvores cantar de Caxias Vamos juntos, louvor deste dia Os louvores cantar de Caxias Os louvores cantar de Caxias